Pois é, pessoal, saiu lá no Washington Post uma matéria elogiando a política econômica do Bolsonaro, hein? Olha que coisa, embora não mencione o nome do Bolsonaro em lugar nenhum, mas está elogiando a política econômica dele. Olha que beleza. Essa notícia foi sugerida por Maçom Libertário, Gertrudes e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só o que diz a matéria do Washington Post, que saiu no dia 7 de junho, ou seja, ontem. Ela disse que, olha só, o Brasil aponta como sair da inflação. Ih, você leu isso certo, né? E aí ela lembra o histórico brasileiro com inflação, um histórico absurdamente trágico, um histórico que realmente a gente não tem do que se orgulhar nisso daí. O Brasil, a moeda nossa, vale hoje menos de um trilhão do valor nos anos 1980, porque teve toda a hiperinflação dos anos 80 e coisa e tal, e isso é a mais pura realidade. Mas, curiosamente, é justamente o Brasil que está adotando as políticas mais sensatas para sair da inflação nesse ano. Nossa inflação está alta, ela aponta isso daqui, mas o tipo de medida que está sendo tomada para acabar com a inflação é a mais consistente possível e consiste em corte de impostos. E é o que eles colocam aqui, é justamente a medida correta para fazer isso. Isso tem duas vantagens. Primeiro, o corte de impostos para importação, porque isso torna o mercado mais aberto, garante mais competição, e com isso força os preços para baixo. E também o corte de impostos interno, porque isso deixa de ser um custo a mais para os produtores daquela determinada comodidade, daquele determinado alimento. Eles lembram aqui que ainda existe o risco do Lula voltar na eleição. Na verdade, eles colocam aqui que não se sabe quem que vai continuar depois das eleições desse ano, e pode significar uma volta ao protecionismo anterior e coisa e tal. Mas o fato é que, neste momento, a forma como o Brasil está tratando a inflação é a mais indicada realmente. Porque, lembra, inflação é isso daí. Inflação é o governo imprimindo dinheiro. Isso é inflação. Aumento de preços é consequência do governo ter imprimido dinheiro. Por que a gente está vendo inflação no mundo todo neste momento? Porque todos os governos, por conta da crise da Covid, implantaram essas medidas de aumento, de imprimir dinheiro loucamente, dar dinheiro a rodo, fazer licitação maluca para comprar qualquer coisa. E daí, isso causou certamente um aumento do meio do dinheiro em circulação, e isso leva ao aumento de preço. Não foi uma coisa imediata, porque, primeiro, que nunca é imediato isso, esse efeito leva um tempo. E, segundo, porque, como a gente estava no meio da crise da Covid, muita gente preferiu guardar o dinheiro e coisa e tal. Embora o governo tenha imprimido muita grana, muita gente segurou esse dinheiro e ficou... Isso não evitou a inflação. As pessoas não gastaram imediatamente o dinheiro. Pouparam que a crise da Covid passou, que a economia reabriu, as pessoas começaram a gastar esse dinheiro, e daí a gente viu a inflação crescendo aí no final de 2021, início de 2022. Só que, exatamente, essa é a forma correta de você evitar a inflação. Você reduz a impressão de dinheiro pelo governo. O governo passa a imprimir menos dinheiro, você corta gastos do governo, você evita que o governo se expanda, e com isso você imprime menos dinheiro pelo governo, e dessa forma você consegue, de fato, controlar a inflação. Então, eles são corretos. Estou falando que a posição do Brasil é a correta. É o que eu falei também, é a correta. Apesar das críticas aqui da televisão. É lógico, a gente sabe, a Rede Globo, a mídia tradicional, está toda torcendo pelo Lula abertamente nessa altura. Não tem mais ninguém nem escondendo mais isso. Mas, e aí as críticas ficam isso, né? Proposta do governo é eleitoreira e não garante preços de combustíveis mais baixos. É, não garante preço de combustível mais baixo. Mas a certeza é que vai diminuir a pressão de preços e a tendência é que os preços caiam mesmo. Nada garante preços mais baixos, afora congelamento. Só que congelamento vocês sabem, né? Congelou o preço, falta combustível. É o padrão. Sempre acontece isso. Não tem como não acontecer esse tipo de coisa. Então, de todas as opções que o governo poderia ter tomado, essa de redução de impostos é a melhor delas. E veja, muita gente está falando assim, ah, está vendo, o Bolsonaro está tentando segurar o preço do combustível igual a Dilma fez, igual o Lula fez. Não. A proposta de Bolsonaro é muito diferente da da Dilma. A Dilma segurou o preço do combustível segurando ele na Petrobras. Então, a Petrobras absorveu o prejuízo disso daí. A Petrobras teve que reduzir o investimento, teve que comer do seu próprio capital para bancar o preço do combustível num valor mais baixo até o dia da eleição. Vocês lembram, né? No dia que a Dilma ganhou a eleição, no dia seguinte, os combustíveis subiram um valor absurdo lá para compensar esse troço. Foi a Petrobras que perdeu isso. E por que isso é problema? Porque a Petrobras é uma empresa que atua no mercado. Ela tem que contratar gente, ela tem que pagar coisa, pagar fornecedor, ela tem que, principalmente, investir no futuro. A indústria de petróleo é uma indústria que requer investimento constante. Se ela parar de furar novos poços, parar de procurar outras coisas, acaba igual a indústria de petróleo da Venezuela, que parou de fazer essas coisas e agora produz um quinto do que já produziu no passado. Então, no final das contas, quem pagou isso foi a economia como um todo. O que Bolsonaro está fazendo é totalmente diferente. Ele está colocando esse custo no governo. E o governo não produz nada. O governo não serve para porcaria nenhuma. Então, no final das contas, tirar o imposto significa reduzir gastos do governo, porque o governo tem que se adequar ao teto de gastos, ele tem que se comportar naquilo, ele tem que reduzir todos os gastos dele. Só que isso não prejudica a sociedade, não prejudica a economia como um todo. Então, a solução do Bolsonaro é a perfeita. A eleitoreira, olha só, você pode dizer que sim, a eleição está aí, é algo que vai favorecer. Mas de todas as medidas eleitoreiras que ele poderia ter tomado, ele poderia ter tomado medida de congelamento de preço? Pode, por que não? Lá na Argentina fizeram isso, em outros países fazem isso. Tem gente até nos Estados Unidos discutindo esse tipo de coisa. Seria uma tragédia, porque vocês sabem, congela preço, falta produto. É sempre assim, não tem alternativa, não tem porém. Ele tomou a medida a mais correta possível. E se é eleitoreira ou não, não interessa, porque o fato é que o preço do petróleo está subindo por motivos que não são culpa do próprio Bolsonaro. Diga-se de passagem. Ao contrário do caso da Petrobras e da Dilma, que na verdade o preço da gasolina subiu muito naquela época, principalmente devido aos roubos da Dilma. Toda quadrilha do PT roubando a Petrobras. Enfim. Continuam os jornais aqui chorando com esse negócio. Ah, corte do ICMS pode tirar um bilhão da USP, Unesp e Unicamp. Pera, isso era para ser crítica? Não, agora eu estou mais favorável ainda ao corte de impostos. Que ótimo. Mais um efeito colateral positivo da economia. Quanto menos dinheiro tiverem as universidades públicas, melhor. Segundo algumas contas que o pessoal está fazendo aqui, sem os impostos, a gasolina cairia para menos de R$ 5,00 por litro. Eu não acredito. Eu acho que cairia alguma coisa sim. Hoje ela está na faixa de R$ 7,00, R$ 7,00 e pouco. Eu imagino que ela cairia para alguma coisa entre R$ 5,00 e R$ 6,00, mas abaixo de R$ 5,00, eu acho pouco provável. De qualquer forma, já seria um alívio enorme nesses tempos conturbados de inflação. E pode esperar o que vai acontecer com essa matéria do Washington Post. Você sabe como funciona isso. Os jornais brasileiros vão pressionar os colegas americanos. Pô, como assim? Vocês falaram bem do Brasil. Não pode falar bem do Brasil. Então podem esperar. Vocês vão ver. É como um reloginho que funciona isso. Pode esperar que vai ter reportagem do Washington Post nos próximos dias criticando o Bolsonaro. Pode ter certeza disso. Funciona igual um reloginho. O pessoal da esquerda mundial, a esquerda tem um monte de defeitos, mas ela tem uma qualidade. Ela é muito unida. E daí o pessoal daqui já vai reclamar com o pessoal do Washington Post. Pô, não pode. Não pode elogiar Bolsonaro. Como assim? Está quebrando a corrente. E daí eles vão fazer uma coisa criticando o Bolsonaro. Não foi à toa que a Time botou o Bolsonaro como um candidato da personalidade do ano. Fez um escarcel aqui no Brasil. Aí a imprensa daqui chorou com a Time. A Time depois veio com uma matéria totalmente furada criticando o Bolsonaro. sem nenhum sentido a matéria. Por que teve essa matéria? Porque a imprensa brasileira reclamou com a Time. É óbvio que isso acontece. Pode tirar um print. No mínimo, em um mês, vai aparecer uma matéria ruim de Bolsonaro no Washington Post por choro da imprensa daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.